Acompanhe como foi o encerramento do oitavo Fórum de Educação Superior. O evento foi promovido com o propósito de discutir soluções para os problemas do ensino superior. O evento realizado no auditório do Cresce, Goiás, foi promovido pelo Sindicato das Entidades de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás, o CEMESG. O objetivo foi trazer uma análise sobre as soluções e os problemas enfrentados pelas instituições de ensino superior públicas e privadas para a melhoria de suas performances. Isso é fundamental, principalmente por causa das atualizações que o Ministério promove. Isso nos traz uma atualização em termos de legislações, principalmente de normas e procedimentos. E também o MEC leva nesses encontros todas as nossas expectativas, os nossos problemas que temos no dia a dia nas nossas escolas. O diretor de avaliação da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas falou sobre o processo de avaliação da educação superior. A educação superior mudou muito nesses últimos anos. Ela cresceu, ela expandiu muito. Então é sempre necessário evoluir um pouco. A gente parte do pressuposto que o sistema de avaliação sempre induz a qualidade. E a gente tem observado que algumas aberrações que existiam no passado, hoje elas não existem mais. Então a gente tem observado que esse sistema realmente está induzindo a qualidade. A vice-reitora Olga Ronk, pró-reitores e coordenadores da PUC Goiás, também participaram do oitavo fórum da educação superior do estado de Goiás. Esse evento já tem se constituído enquanto um grande momento de encontro em que as instituições, no nosso caso específico, a PUC Goiás, têm a oportunidade também de estabelecer um diálogo com quem está à frente da grande gestão das políticas públicas para o ensino superior brasileiro.